Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Hoje aqui respondendo a pergunta do pessoal, a Rejane vem trazendo uma pergunta para nós e ela até está mostrando aí no pé dela o ponto que ela está com um pouquinho de dúvida, que ponto que seria esse nesse área do peito, área de pulmão. Essa região é bem aí mesmo, viu Rejane? Do que a gente observa no mapa, no nosso mapa que nós utilizamos de reflexologia, reflexo terapeuta podal este ponto aí nos apresenta como área do peito, área dos seios, então engloba aí parte de pulmão, área das mamas Então é bem essa parte mesmo. Mas aí fica a dica também, né? O local fica sensível, fica dolorido, mas procura evitar de ficar estimulando demais o ponto, né? Porque depois de fazer a massagem, de fazer todo o perímetro, todo o pé A tendência do organismo é ele dar uma melhorada como um todo. Se a gente procura melhorar o ponto em específico às vezes no específico ele não melhora de cara. Ele precisa de uma combinação de outros pontos para que a melhora total ocorra. Então fez a massagem no ponto, ficou mais de um minuto no ponto, a dor persistiu Sai desse ponto e procure trabalhar um outro ponto, um outro ponto reflexo no seu pé fazendo toda a investigação no pé inteiro. Porque aí o fluxo de energia correndo no pé todo vai trazer o alívio de uma forma geral. E não fique preocupada ou preocupado muito Com uma certa especificidade no ponto. Ah, o ponto não parou de doer. Não tem, não há problema O que importa é você dar o estímulo no ponto. Você deu estímulo no ponto, como um todo, o organismo todo vai responder Aí numa próxima sessão, por certo esse ponto vai estar menos dolorido e assim sucessivamente Tá bom, Rejane? Obrigado pela pergunta e nos vemos no próximo vídeo Se você gostou, aproveita para compartilhar, curtir o nosso canal Se inscrever se você não é inscrito, clicar no sininho para receber mais vídeos Obrigado, Rejane. Obrigado a todos. Tenha todos uma boa noite Tchau, tchau